Na casa de Vitor, são várias as horas do cafezinho. Entre 4 e 5 momentos de meu dia, tenho café ali ajudando, ou para relaxar, ou para acordar, ou só para saborear mesmo. Essa paixão tornou o advogado um amante dos chamados cafés gourmets, que ele faz nas próprias máquinas de expresso que tem em casa. Mas é na rua que se percebe mais claramente que o gosto do brasileiro por café tem se tornado mais apurado e diversificado. Em 10 anos, o consumo de café fora de casa, em cafeterias como esta, cresceu 350% no Brasil. Em lugares como este, é possível encontrar uma infinidade de tipos de café, com sorvete, leite, doces. Mas o campeão de vendas continua sendo o café tradicional, o expresso, curto e concentrado. Normalmente, depois das infeições, dá uma sonolência, aí vai um café expresso que dá uma equilibrada no final do dia. Esta cafeteria chega a servir 250 xícaras de café por dia. O movimento é intenso a qualquer hora. Tanto o consumo tem aumentado, como a valorização dos cafés especiais. Então, o brasileiro está aprendendo a conhecer um bom café, um café de qualidade. Este ano, o Brasil deve produzir cerca de 52 milhões de sacas de café. No total, nós devemos chegar em dezembro com 21 milhões de sacas de consumo no mercado interno, o que só perdemos para os Estados Unidos.